Quero ver você andar no meu jumento. Vixe, nossa senhora, já comecei cheio de presepada hoje, galera. Galera, uma boa sexta-feira pra todos nós. Chegamos, herada, dia da sexta-feira. É hoje, galera, que é botar pra moer. Hoje é dia do patrão fazer um pix pro bonitão. Vixe, mano, vai que cola, mano. O patrão tá correndo do homem aqui que misericórdia. Só Deus na causa. Mas vai dar certo, vai dar certo. Uma boa sexta-feira, galera. Tamo junto. Vai que cola, mano. Aquele que me seguiu, sigo de volta só de raiva. Tamo junto, galera. Uma boa sexta-feira. Deus na frente. E tamo junto, galera. Vamos que vamos.